Emerson Brasa na área, queria mandar um abraço pra você aí Muito obrigado pela sua compra Desse banjão bonitão aqui, ó Já tá elétrico aqui pra você Beleza, eu tô gravando aquele vídeo conforme prometido Que você me pediu a batida de sambirredo Valeu, valeu Pedro, muito obrigado pela compra Aqui ó Batei, vamos decidir o som do banjo, ó Banjo legal, ó Som alto do banjo aqui, beleza? Vou gravar o som mirreiro aqui, ó Som mirreiro da Rosas de Ouro Deixa eu lembrar o refrão aqui, ó Meu encanto vai brilhar, perder Pode o céu desabar, nada vai me poder Azul e rosa, levanta a bandeira Pra desabar, rozeira Meu encanto vai brilhar, perder Pode o céu desabar, nada vai me poder Azul e rosa, levanta a bandeira Pra desabar, rozeira Valeu Pedro, um abraço, valeu, valeu